Viajando o mensageiro da paz Como um portal que a luz criou Volta no tempo a terra dos seus ancestrais E vem mostrar tudo que viu e ouviu Nos quinhentos anos do Brasil Vem quem espera sempre alcançar Pra que chorar, vamos sorrir Você pra mim é muito mais que especial De verde e rosa, vou brincar o carnaval Vem quem espera sempre alcançar Pra que chorar, vamos sorrir Você pra mim é muito mais que especial De verde e rosa, vou brincar o carnaval Mas eu vi minha África tão linda Em todo o seu esplendor Vim o branco escravizando amor Seu irmão de cor, ó divina, ó Divina mão que assinou Sofrimento nunca mais Leandro dançou, comemorou No roupa do seu tambor Agradecendo aos orixás Dança cavalhada com gado e maracatu Reisado, folia de reis Olha a lisa imperial fazendo a festa Pra vocês, ó Pai Santana Ó Pai Santana A tua força eu me inspiro pra cantar Exemplo de menino pobre Mas de sentimento nobre é coroado Rei Congar Hoje tem fuzaca A galera vai cantar Esse negro mirongueiro é campeão de terra e marra Hoje tem fuzaca A galera vai cantar Esse negro mirongueiro é campeão de terra e marra A galera vai cantar